O sol já tá indo embora O dia como ele vai Daqui a pouco atrás da serra O último brilho cai Tá na hora do descanso Hoje trabalhei demais Olá meus amigos aí do canal Venta de chulapa, tudo bem com vocês? Hoje, esse final de semana não teve pega de bois Mas hoje a gente tá aqui, ó Fazendo aqui um videozinho pra vocês Colher milho e feijão, viu? Quem gostar aí dos conteúdos aqui Deixe seu like aí, tá bom? Muito importante pra gente, tá bom? Já que não tem pega de bois Não mata Aí a gente tem que fazer outro tipo de vídeo, né? Hoje Olha aqui o feijãozinho que eu já peguei já hoje Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí, ó Feijãozinho já no ponto aqui, ó Aí deu muito machiste Mas só que aí A gente não vê tirar logo Os bichinhos Se estragou-se Mas é isso aí Vou mostrar aqui o Keup Aqui, o Keup Bora Keup Cadê tu? E aí Keupão? Aí, ó Vamos aí E aí, galera Bom dia Tudo bom? Nós estamos aqui na terra do Quati Apanhando milho verde e feijão verde Pra fazer uma canjica A coisa melhor que a gente faz é comer feijão verde Isso aí é produto do inverno A gente coge aqui na terra Aqui na nossa cidade Mostra aí pra ver aí Bom dia Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite O horário que... Bom dia ainda É Aí, ó Eita O venta de chulapa também já pegou uns aqui, viu? O venta de chulapa tá areado Olha os milho aí, ó Coisa linda, ó Aqui diretamente dos... Quati, né? É Quati e São Gonçalo do Amarante, ó Esse aqui já tá bom Tá pra tirar aí, ó Tá Abelha aí, abre Abre esse daí pra eles verem aí Como é que tá o milho Não, o milho tá... Ringoito é bom, hein? É Aí Aí, pessoal, ó A fruta aqui da terra dos Quati Coisa linda, ó Tá bonito mesmo, viu? Tá mais ou menos Não tá muito bonito não Mas tá melhor do que o que tava É Graças a Deus Muita chuva aqui no nosso... No nosso... No Nordeste No Nordeste, né? É isso aí E o meu cunhado e a esposa dele tá ali Mais na frente Depois a gente vai mostrar ele lá Tá bom? É isso aí Vamos... Acompanhando a gente aí Não deixe seu like aí Não se esqueça do like Tá bom? É isso aí, pessoal Vamos lá Mostrar vocês ali O Elia e a Dona Zilz Ali Que é o... É Que ali é o... São os donos da... Da planta É eles aqui, ó Vou mostrar Mostrar eles ali, ó E aí, Elia Aqui é o meu cunhado O Elia Que é a esposa dele A Dona Zilz Hoje nós estamos aqui no... No Maquiné No Maquiné não No Squatí, né? Squatí Squatí Elia Aí aqui tu já fez Quantas... Quantas colhetas já aqui? Acho que é três com essa Três? É três com essa aqui Graças a Deus Já três vezes que a gente veio Feijãozinho Feijãozinho aqui da lava Aqui pra gente colher Pra gente comer mais na frente Quase um saco cheio já, né? Milhozinho Feijãozinho da lava Aqui é muito boa, né? É não, é? É bom demais Aqui ainda tem uma... Ainda dá uma caquinha já ainda Dá Feijão novo pelo meio aí Pra ali tudo é milho ainda, ó É Tu tirou o carro do meio lá? Mostrei A gente vai colher o milho ainda, né? É, verdade Então primeiro os feijão Tirou o feijão maduro? Tiramos lá Tá ali Um saco ali É A gente vai dar lá pra... Pra Karina Pra família Pois é isso aí, menino Já já tem a colhetazinha do milho aí Viu? Show Aí que é o milho aqui Dá mais pra... Só pra comer mais é cozido, né? Agora que já tá... Só pra comer aqui mesmo Só se já tem uma vestida mais dura É, né? Pra Kanjica mesmo É Só se ele pode ver ele dá certo ainda Dá, não dá? Dá Mas só se ele já tá ficando rapaz e tudo Eu sei Pode ver que ele já tá ficando com o cabelo muito escuro Quando ele tá mais verdinho O cabelo dele tá mais... Mais rosado O cabelo que diz é esse daqui, pessoal Ó Parece os cabelos, ó Olha aí, ó A boneca, né? A bonequinha chamada Olha aí Vamos já colher o milho aqui, ó Olha já Isso aqui já tá... Já dá bom só pro gado mesmo Isso aqui, ó Tem que escolher Tem que escolher Escolher bem o milho pra... Que dê pra fazer uma Kanjica Ou cozido, né? É isso aí É Meu cunhado, véi Manda aí um alô aí Para todos os nossos seguidores do canal O vento é de chulapa Rapaz, eu vou mandar um bom dia aí pra vocês Da água boa Pro meu amigo Jard E... Que não sou só vaqueiro Nem sou... Acessor do vento é de chulapa Mas sou... É... Agregutou também Bom dia Bom dia Bora meu amigo Jard A todos do... Vê que tá fechando aqui Foi a base do feijão Fechou o vídeo Pois é Um abraço pra todos vocês aí O Jard O Louro O seu Agil Miranda Nael do Boró Bibi O Bida O Bida A todos do grupo aí Tem muita gente aí Um abraço pra vocês todos Um abração aí O André Luiz Cuida, cuida Estamos por cá Bora no Andalima A todos O seu pai Nosso amigo Romário Vaqueiro Romário A Dona Lohane A todos Que gostam do canal Venta de Chulapa Viu? Um abraço pra todos vocês Vou falar mais nome não Porque é muito E a gente se esquece das pessoas Do nome, né? Mas é isso aí Estamos juntos e misturados Viu? Estamos por cá Aqui é pra família Do Renta de Chulapa É Pronto, é Os amigos deles E meus amigos também Pronto Que é a nossa família Juntos e misturados Pronto, menino Agora vamos começar A colheita do milho, ó Vai Como é que a gente sabe O que está melhorzinho Está mais verde Cuidado Olha, está vendo O cabelo está mais escuro Esse aqui está mais verde O cabelo está mais claro Vendo? Isso aqui, ó Pode ver que o cabelo Está mais menor Mas vou Abrir ela aqui Para vocês verem a diferença Entre uma para a outra Tá vendo, ó Está vendo, ó Como ela está mais verde, ó É Está mesmo É, ó Vendo, pessoal Essa aqui já está mais escura Está mais escura Porque ela está com o cabelo mais escuro Está mais seca um pouco, né? Ela já está mais dura Mais dura, né? É, aí, ó Vendo, pessoal? Mesmo É, eu não sou só filmador Do venta de chulapa, não Mas eu entendo que é milho verde Milho seco Milho mais verdor, né? Aham Quebramos aqui mais tudo Que é esse que quer tirar o pé de liso É para dar para os animais, né? É, aí, tritura na mata E dá para os animais Para o gado, né? É E o que eu peguei Olha aí, pessoal Olha aí, coisa linda aqui, ó Acabei de ver aqui, ó Giribumzinho aqui, ó Aí Dá para levar isso aqui, não dá, não? Está verde Está verde ainda? Não dá, retira Hã? Eu já tirei aqui, mas estão todos verdes Foi, né? Olha, tem um pouquinho de vidro, estão todos bons É Tem um todo branco, branquiçado ali, eu acho É porque ele está verde demais Está verde demais, né? É Tem um sapinho desse para a família? Dá, mano Hã? Dá, rapaz Bora Dá para nós, aqui é para nós dividir, viu? Para a família, ó Para a família e para os gatinhos de outra família Aí tu tem umas gatinhas por aí Aí tu tem umas gatinhas por aí Família por fora Tudo tem que ter calaboração, pessoal E o Keupe aqui é um dos farejadores aí, né? Dos animais, né? Do gado, né? Os vaqueiros Vem lá para te procurar, né? Que é para fazer o... Como é? Ir atrás do gado? Como é? Quando eu era mais jovem, eles vim procuravam Agora não procuro mais, não Agora eu não estou passando mais Mas o homem aqui é afamado, viu, pessoal? Se ele dissesse que era um animal tal que eles estavam procurando Podia ir atrás, que era ele mesmo Só pela pisada, né? Da pata do animal, né? No chão De morro bravo De cabrito Bode Tudo ela encontra aí nas águas Encontrar, encontrar a ligeira, né? É, o homem que precisa ir a mulher bonita Mas, rapaz É Aí, pessoal, isso aqui é o pé de carnaúba Ravírio, fala já Lá para a terra dos grandes do mundo aí Só o que quer é carnaúbeira É, carnaúbeira, ó A gente está mais Isso aqui é o que tira o pó da palha Que é para fazer a cera, né? Farraceira Faz muitas coisas aí É porque eu não estou sabendo o que é aqui Faz a cera, faz a bagana Aí É Que é para adubar o É, o pó da palha da carnaúba é aquela farraceira Isso E a A palha triturada Que já bota na Para fazer um plantio Do estrumo, né? É Isso Camarada E aí, pronto Bom dia E aí Aparado Na cobreita E aí Ainda dão Ainda um O caroço está negado Ainda come, né? Mas está fome ainda O bode Para os cabos Para as vacas Pois é Pois é Isso aí, pessoal Pessoal Nós não estamos muito tempo para conversar Não É Pois é Pessoal Bom dia Que eu vou mandar um bom dia aqui para A Luana do Maquiné Todas as mulheres do Maquiné E os machos delas também E bom dia, pessoal Nós estamos juntos Vamos juntos misturados Olha aí, pessoal Outro giri Mãozinho aqui Olha aí Aqui umas Três semanas Está no ponto Vamos terminar o vídeo Bora Vamos terminar o vídeo Bora Fica aqui Mãe Tu manda um alô Para quem tu quiser Para os teus filhos Para assistir Vai Eu não vou mandar uma ralô Eu não vou mandar uma ralô Não Que eu já falei É Eu vou só terminar aqui O pessoal já me conhece O mundo Olha 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 para cá Pois é Isso aí, pessoal Vamos terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Quero agradecer a Deus Por mais um dia Para a gente Estamos por cá Já pegamos o feijão O milho Aí estamos aqui Com meus cunhados aqui Com meus cunhados aqui O Antônio O Antônio O Antônio O Hélio A Dona Zilza Que nem eu falei Agora para vocês Um abraço para todos vocês Vocês querem mandar um alô Para alguém? Um abraço Eu vou mandar só um alô Para minha família Que é um pessoal Que eu amo muito E bom dia Pronto Pois é isso aí Dona Zilza Tchau Bom dia Fábio Bom dia Lacerda Ah Rebeca O copo aí Miguelzinho Felipe Pronto Pois é isso aí Tchau família Até a próxima Se Deus quiser Se a gente for fazer Uma canjica No próximo vídeo A gente mostra para vocês Viu Tá bom É isso aí Um abraço para vocês Deus abençoe a todos Tchau